Refundiando a foto da carta do jornal Leila Hora do dia 27 de março, a foto mostra uma mulher negra e educadora durante o ato realizado no aeroporto do Galeão. O jornal expõe uma mulher negra como objeto sexual, analisando a sua agressão, a repressão policial contra uma trabalhadora e ridicularizando a luta da educação. As agências da educação municipal e estadual do Rio de Janeiro são compostas majoritariamente por mulheres. São professores e funcionários que sofrem com os baixos salários, violência e a extensa jornada de trabalho. Boa parte dessas profissionais são negras, ou seja, sofrem com o racismo e com o machismo. A luta da classe trabalhadora por melhores condições é legítima e a greve também é um instrumento legítimo dos profissionais da educação. É das inúmeras greves que se originaram as conquistas históricas e os anseios desta categoria e da sociedade.